Aplausos 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 E até hoje Estás gravado em ti Eu vou lá por ti O louco pra mim Só fazer o que é Nos meus sonhos E uma coisa de amor Eu vou lá por ti 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 Eu faria tudo Pra não te perder Mas um dia vem Me deixou feliz Eu faria tudo Para não te perder Eu vou lá por ti Mas um dia vem Me deixou feliz Eu vou lá por ti Eu vou lá por ti